Pedro Belo, a respeito do nosso primeiro assunto sobre a questão dos músicos, né? Estão querendo ver essa semana, tentar um diálogo aí com o governo, que a situação deles está muito ruim. O que vocês têm a falar a respeito? A Célio, essa categoria tem pagado um preço caro com a pandemia. Ela tem deixado ele sem atividade há mais de um ano. Vai completar dois anos que esses músicos estão aí sem poder trabalhar. O Brasil todo dia sofrendo, o Estado do Maranhão, de Codó. Esse músico de Codó com essas bandas pequenas tem uma dificuldade imensa. Já tivemos uma primeira conversa com eles sobre o assunto, eles apresentaram uma pauta de reivindicação. E o doutor Zé Francisco está correndo, vendo se consegue como amenizar esse sofrimento dessas pessoas que trabalham com o evento e donos de banda. Conversamos com ele, ele deve recebê-lo essa semana para ter uma segunda conversa e ver que caminho nós vamos seguir para ajudar essa categoria tão sofrida do município de Codó.